Música Nessa segunda semana nós vamos explorar um pouco o universo de como montar uma empresa e como identificar oportunidades. Eu começo essa semana lembrando uma história sobre o grande escultor, pintor Michelangelo. Certa feita, convidaram-no para fazer uma estátua e ele encontrou uma rocha e a partir de alguns dias ele entregou uma das suas principais obras, Pietà. As pessoas que olhavam aquela obra ficavam maravilhadas e perguntaram para ele, Michelangelo, como você faz para criar obras tão magníficas partindo de uma única pedra? E Michelangelo respondeu, a obra sempre esteve lá, a única coisa e o meu único trabalho foi retirar os excessos. Essa história demonstra a importância de nós identificarmos as oportunidades. Ter boas ideias não são suficientes. Eu tenho que saber como trabalhar essas ideias. Imaginem uma pessoa que nunca ou que não tem a capacidade ou habilidade para a pintura ou para o desenho e você soltar as melhores tintas do mundo. O resultado não vai ser de forma alguma uma obra. Ou, no máximo, vão ser alguns rabiscos. O empreendedor, inicialmente, ele precisa encontrar uma ideia. Ele precisa identificar uma ideia. E essa ideia, ela parte do princípio de que ele vai criar um negócio, um empreendimento. Quando eu falo negócio ou quando eu falo empreendimento, eu não estou me referindo apenas a uma empresa. Eu também estou me referindo a uma obra. Uma obra social, por que não? Algo que possibilite, que faça com que essa pessoa progrida, que ela avance. O grande diferencial é que, normalmente, boa parte das pessoas, elas enxergam a pedra. Mas são poucos que têm a capacidade de retirar aquela obra de arte que está ali escondida. O primeiro passo para que o nosso pretenso empreendedor comece a sua atividade é ele definir em que ramo ele vai atuar. Se ele vai trabalhar dentro de um negócio, ele deve definir. Ele vai trabalhar o quê? De acordo com as características da região, com os seus conhecimentos. Ele vai trabalhar com agronegócio? Ou seja, vai trabalhar com agricultura, com pecuária e tudo o que dela é gerado? Vai trabalhar com uma consultoria? Por que não? Prestando auxílio, prestando informações às empresas que façam com que ela melhore o seu desempenho? Uma indústria, uma manufatura, um varejo? São inúmeras as possibilidades. E a cada dia nós enxergamos novas oportunidades dentro desse mercado bastante concorrido. Quero chamar a atenção de vocês que o passo inicial é sonhar, é ter a sua ideia e a partir daí começamos então as definições que vão dar a origem aos nossos pensamentos. Qual é o meu negócio? Definindo qual é o segmento que eu consigo trabalhar. A partir daí, nós vamos começar a pensar num documento e nesse documento, à medida que eu for falando, eu gostaria que você refletisse e pensasse quais áreas de conhecimento nós podemos utilizar para demonstrar a aplicabilidade desse plano de negócios. Então, o nosso novo assunto, eu já anunciei, é um plano de negócios que nada mais é do que um documento formal que pode ser utilizado para criar uma empresa ou para expandir uma empresa ou sua área de atuação. E a partir dele, nós vamos buscar informações tanto para que eu possa criar a minha empresa ou para que eu possa atrair investidores que vão auxiliar nesse investimento. Por onde eu começo? Primeira coisa, nós vamos trabalhar é com o nosso sumário executivo. O sumário executivo é uma folha na qual eu devo relatar deixando a paixão de lado. Eu devo demonstrar a viabilidade daquele negócio. Eu tenho que demonstrar se realmente ele é interessante. Olha que coisa curiosa. Como demonstrar algo que é realmente interessante? É como se ele fosse um prefácio de um livro, onde eu vou tentar atrair a atenção das pessoas para aquela atividade. Eu tenho que tentar responder questões como, por exemplo, qual produto ou serviço que vai ser fabricado ou que vai ser comercializado? Por isso, a definição do negócio é fundamental. Eu tenho que entender o que e como eu posso trabalhar isso. Qual segmento de mercado vai ser explorado? Dentro de um universo que nós temos, esse segmento pode ser pessoa física, pode ser uma empresa, pode ser uma indústria, ou pode ser o segmento industrial, pode ser o setor público. Que tipo de empresa eu vou ou que tipo de cliente eu vou ter? E a partir dessa definição, eu começo a imaginar e ler, buscar informações sobre qual fatia de mercado eu quero. Às vezes você gasta milhões para conseguir uma fatia pequena. Ou, às vezes, dependendo do teu produto, dependendo do segmento em que você está entrando, você pode tranquilamente vender e assumir uma posição de destaque baseando-se nos atributos do produto que você vai lançar ou serviço. Uma outra informação interessante. Qual é a minha vantagem competitiva? Esse, inclusive, é um tema que eu sugiro que seja pesquisado. Vantagem competitiva. Ou seja, o que eu tenho de diferente, que até pode ser copiado pelos meus futuros concorrentes, mas que vai demorar tempo. O que eu vou oferecer a mais? O que eu posso oferecer que os meus concorrentes não oferecem? Exemplo. Atendimento. Rapidez. Ser confiável. Ou seja, aquilo que eu prometo, eu faço. Então, dessa forma, eu começo a criar um diferencial que é chamado de vantagem competitiva. Qual é a vantagem competitiva que você, que está me ouvindo nesse momento, que está me assistindo, tem em relação às pessoas que trabalham com você? O que você tem de diferente que pode oferecer para ganhar mais espaço no mercado? Essa é a pergunta que nós devemos fazer para a nossa empresa. Para a empresa que vai ser formada ou para a organização que nós vamos criar. E para finalizar o sumário executivo, é importante nós pensarmos qual é o investimento necessário? Qual é o tempo de retorno eu vou ter desse investimento? A partir desse momento, nós já começamos a ter algumas visões interessantes aqui e partindo, inclusive, do ponto de vista da multidisciplinariedade. Questões sobre geografia, sobre sociedade, sobre história, sobre a matemática. E podemos estudar e trabalhar aqui diferentes contextos, inclusive a questão da percepção do eu. A percepção de como eu posso ser melhor ou estar melhor que os meus concorrentes. Na segunda parte do nosso plano de negócios, nós vamos trabalhar com uma coisa chamada resumo da empresa. O resumo da empresa é algo que deve ser trabalhado mostrando, primeiro, aonde a empresa vai se localizar e buscando demonstrar de que forma ela é viável naquele ponto. Qual é a missão da minha empresa? A missão é explicar por que a empresa existe. Normalmente, a gente, de forma não científica, diz que a missão nada mais é do que o nosso sonho. Nós descrevermos o porquê que aquela empresa existe e qual a razão dela existir. Aqui sim, já encontrando uma fundamentação teórica para a gente poder explorar um pouquinho mais. Caso alguém queira entender um pouco mais sobre isso, eu sugiro a leitura dos tópicos do livro Transformando Ideias de um dos nossos autores aqui, chamado José Carlos Dornelas. Temos também a descrição da visão, ou seja, o que nós sonhamos para a nossa empresa no longo prazo? Onde nós queremos chegar e onde nós sabemos que podemos chegar? Quais são os produtos que nós vamos trabalhar ou os serviços que nós vamos oferecer? Qual é o tamanho do mercado? Exemplo, se nós fôssemos trabalhar aqui na nossa região, a macro região de Guarapuava, ela possui aproximadamente 500 mil habitantes. Mas qual é o foco? Vai ser a cidade de Guarapuava? Vai ser a cidade de Céu Azul, que possui aproximadamente 12 mil habitantes? Qual é o foco? Qual é o objetivo que eu vou atender? Qual é o mercado? E por fim, como é que eu vou fazer para me tornar conhecido dentro dessa cidade ou dessa região? Existem várias formas. Na etapa seguinte, nós vamos aqui sim trabalhar com o nosso plano de marketing. E eu vou tentar ser bastante breve, porque ele é extremamente extenso. O plano de marketing vai nos dar uma demonstração aí de como os nossos preços vão ser formados. Como é que eu vou trabalhar a questão de preços? De forma matemática, quanto custa o meu produto? Por quanto eu posso vender? E quanto eu posso ter de lucro? Como nós vamos fazer a distribuição dos nossos produtos? E entre outras coisas, qual é a nossa previsão de vendas e como vai ser composta a nossa equipe? Quero chamar a atenção que na questão da formação de preços, nós não podemos nunca esquecer do salário dos donos da empresa. Uma falha bastante comum aí e que infelizmente muitas empresas acabam cometendo. Por fim, falamos do plano operacional. Como nós vamos chegar ao nosso cliente e quais são os principais fornecedores aí? E como que nós vamos fazer para que a nossa empresa permaneça e se expanda dentro do mercado? Por fim, dentro do plano de negócios, nós precisamos dizer quais são as nossas receitas. Quanto nós pretendemos faturar? Quanto nós pretendemos vender? Quais são as nossas despesas? Os nossos custos? E dessa forma, criar um planejamento de longo prazo dentro da nossa concepção de negócios. Chamo de novo a atenção que dentro do plano de negócios, nós podemos utilizar inúmeras ferramentas. Raciocínio lógico, raciocínio quantitativo, tudo isso pode ser desenvolvido dentro e com os nossos alunos. E por fim, não podemos esquecer de um dos principais tópicos da nossa disciplina, que é a inovação. Schumpeter foi um dos principais pesquisadores sobre esse tema. Não foi o único, mas foi um dos precursores que em 1934 publicou uma obra sobre isso. E ele fala que ele surge das mudanças da vida econômica, um processo que se inicia espontaneamente e de maneira descontínua, sem posições, com iniciativa própria. Nós vemos aí inúmeras inovações que vêm surgindo ao longo dos anos, como por exemplo, o microcomputador, uma necessidade, os diferentes tipos de combustível que estão sendo pesquisados e colocados para toda a população, os eletrodomésticos que acabam pegando e possibilitando algumas facilidades no dia a dia. Schumpeter ainda, ele disse que basicamente a inovação se divide em três partes, ou melhor, em três fases. Uma delas que é a invenção, quando o produto é novo ou quando ele tem um potencial para ser explorado comercialmente. A inovação, que diz respeito à exploração comercial desse produto ou dessa invenção. E por fim, a difusão, que é a maneira como esse produto está sendo assumido e aceito pela população de maneira geral. Podemos ter ainda, de acordo com Schumpeter mesmo, uma apresentação, uma classificação de inovação como radical, que envolve as mudanças do sistema econômico, a introdução de novos produtos, processos ou formas. Lembrando a vocês, inclusive o material apresenta isso, o caso do telefone. O telefone, que era um telefone fixo, que impedia muitas vezes a mobilidade das pessoas, acabou sendo substituído pelo celular. E o celular hoje, ele consegue agregar num só aparelho mais de 70 funções específicas. E o último aqui são as mudanças incrementais, que são aquelas melhorias que vão sendo realizadas ao longo do tempo. Lembrando aí que em 93 nós tínhamos um celular que apenas transmitia a voz e a partir de 99 tivemos também a transmissão de mensagens. Pessoal, uma ótima semana para vocês e ótimos estudos. Música 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 Música